está limpo e está hidratado com o produto correto e a gente viu que esse produto realmente é muito bom tá aí não é caro beleza então é isso aí fala galera beleza bom hoje a gente vai fazer um trabalho de hidratação de limpeza dessa parte do banco aqui do focos beleza e porque a gente vai fazer esse vídeo separado do outro a gente teve uma polêmica porque muitas pessoas comentaram principalmente nos grupos que a gente tem no facebook a gente participa que o hidratante que eu usei que aquele lhe dá da ordem não é muito bom então eu adquiri esse hidratante aqui esse daimo da da vonix hidrata couro e pelo que eu pesquisei hidratante aqui é bem melhor tá pessoal então a gente vai testar esse hidratante hoje nesse banco certo muitas pessoas falou que ficou com parecia que tava sujo engordurado enfim a gente vai ver como é que o acabamento desse hidratante aqui ver se compensa e ver a questão dos valores então segura e até o final desse vídeo já se inscreve e deixe seu comentário se tiver alguma dúvida ativa as notificações e acompanhe até o final aí beleza pessoal não vou gravar a parte de limpeza porque você já tá no outro vídeo vou deixar o link aqui em cima se você ainda não assistiu e não fazer a parte de hidratação desse couro aqui com esse produto aqui da vonix beleza pessoal então segura aí que vamos para a próxima parte aí bom galera seguindo aqui a limpeza fizemos a limpeza certo então quero destacar para vocês aqui o seguinte ponto né esse couro aqui do meio tá até com a coloração um pouquinho diferente esse couro foi trocado porque aqui nesse meio que tinha um curvinho né ou couro sintético né e a maioria dos bancos né com essa parte do meio as partes onde é menos usado no lugar do banco geralmente quem trabalha com forração em couro eles colocam curvinho no lugar do couro e coloca o couro nos lugares onde tem um contato com assento maior certo a parte de trás do banco geralmente é curvinho né essa parte onde costa a perna aqui embaixo é curvinho né e essa parte também seria curvinho um pouco mais se desgastou e aí trocamos pelo couro tá pessoal então a gente vai fazer hidratação aqui e com o produto novo certo você vê que de longe o aspecto fica até legal quando eu tô com flash ligado aqui então a gente vai ver se iguala mais ou menos aí até porque isso aqui não tá tão gasto né por se por ser uma peça nova aqui já tá um pouco gasto que já tem mais ou menos uns 4 5 anos de uso certo mas aqui tá limpo aqui tá limpo e nós vamos fazer beleza pessoal então nós vamos usar aqui o esse produto aqui o daimon eu falei no início do vídeo e vamos aplicar ele aqui agora então lá faz a aplicação vou fazer mais ou menos aqui no meio do banco pessoal para fazer o comparativo com o produto tá mas de antemão o que eu observo aqui que esse produto aqui da avonics aqui ele é bem ele tem um aspecto bem menos brilhoso do que o outro que a gente usou da orb química tá aqui logo de cara na descrição da embalagem do desse produto aqui eles até faz uma observação que se caso o aspecto fique um pouco engordurado ele pede para passar um pano de microfibra né para tirar o excesso né o cheiro é muito bom também isso fiz aqui uma aplicaçãozinha só de um pouco tá pessoal do produto o que que eu percebi galera que a medida que você vai aplicando ele vai sumindo agora já aqui por exemplo ó do banco a gente usou a aplicação do orb química é ele fica engordurado independente você já já aplicou entendeu então seja quem já aplicou já tem um tempinho e aqui tá aqui a diferença onde tá aplicado onde não tá aplicado você vê que o aspecto é mais gorduroso do que esse da diamond da avonics que a gente usou beleza pessoal então vou mostrar aqui agora o banco todo para vocês poderem ver para vocês poderem ver retomando aqui o banco do motorista que a gente fez do outro vídeo aspecto realmente engordurado eu faço ressalva eu não gosto desse aspecto tá pessoal o couro tá limpo dá para ver que o couro tá limpo entendeu mas dá para confundir com couro sujo de repente para quem não entende e quem não gosta do aspecto engordurado vai achar que tá sujo mas para quem entende do couro dá para perceber que o couro está limpo mas porém brilhoso tá então não tem mais aquela aquela divisão muito grande de produto aplicado sem produto né aquele aspecto brilhoso demais tá pessoal eu apliquei assim né uma quantidade pequena né eu vou aplicar aqui mais um ademão aqui mas de antemão esse aqui não deixa gorduroso não tá pessoal aspecto muito bom bom galera aplicamos o produto aqui não ficou brilhoso não ficou gorduroso tá pessoal e ficou com aspecto aí mais fosqueado tá ainda vou aplicar mais uma mão e depois eu vou passar um pano caso fique algum excesso mas o produto é muito bom tá pessoal é o produto é muito bom e é isso aí produto bem melhor eu achei o produto barato esse produto aqui foi 30 reais tá comprei à vista como ele tem 500 ml contra esse aqui que tem 200 esse aqui foi 11 reais bem baratinho né e esse aqui foi 30 então eu acho assim quantidade ml com que veio a diferença é bem pequena para a questão da qualidade deu para ver que o acabamento é bem melhor tá né ficou muito bom e é isso aí pessoal é tirado essa dúvida aí feito esse comparativo então se inscreva no canal deixe seu like se você não viu o vídeo o qual a gente substituiu essa peça do couro vou deixar o link aí não sei se eu já falei isso no vídeo mas vou deixar o link aí do carioca couro ele tira várias dúvidas a respeito do couro até com relação à questão de produto tá pessoal tem muita gente a não só posso usar apc apc cara pode ser feito de diversos produtos tá o apc ele pode ser desengraxante desengordurante ele pode ser detergente pode ser desinfetante então apc é uma sigla que é muito usada né no meio automotivo né mas ela pode ser pode ter diversas composições químicas de diversos produtos para diversas finalidades variando ali o ph né então aqui a gente usou sabão neutro resolveu tá um sabão em barra neutro né e é isso aí pessoal importante é o couro está limpo está hidratado com o produto correto e a gente viu que esse produto realmente é muito bom tá e não é caro beleza então é isso aí pessoal até o próximo vídeo a gente vai estar gravando outros a gente vai fazer agora hidratação das peças né acabamento do painel tudo direitinho né coincidentemente os produtos também são da vonix tá que eu tenho gostado muito desses produtos então a gente vai usar esses produtos aí da vonix aí vou mostrar para vocês aí né esse acabamento beleza pessoal então até o próximo vídeo tchau 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 tchau